Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Academia WePlay, hoje mais uma novidade para vocês. Estou de volta com a professora Marina... Marina? Arantes. Arantes, esqueci, mas não tem problema. Marina Arantes hoje estava aqui dando uma aula magnífica, que é uma aula de circuito. É isso, Marina? Para que serve essa aula? Então, o circuito funcional que a gente está chamando aqui na academia é uma aula para aumentar a demanda metabólica, que é para queimar mais calorias. Ela pode ser utilizada antes do treino, como uma forma de aquecimento, antes de ir para a musculação, ou depois do treino, como uma forma de aumentar ainda mais o gasto calórico. Ou simplesmente utilizar essa aula como a única maneira de fazer atividade física. Por quê? Porque é uma aula que prioriza movimentos e não grupos musculares. Então, a gente tenta trabalhar com a maior gama de movimentos possíveis, que utilize o maior grupo de grupos musculares ao mesmo tempo, para fazer que o gasto energético fique muito grande. Ou seja, emagrece. Exatamente. Emagrece, tonifica, pode ser voltada para ganho de massa muscular também, mas aí já seria uma coisa totalmente diferente do que nós fizemos hoje. Todo mundo faz exercício ao mesmo tempo, a duração do exercício é de 1 minuto e 40 segundos em cada circuito. E a troca é rápida, aí a gente passa duas vezes por cada circuito, dando uma duração mais ou menos de 40 minutos a aula. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer desde que ela já tenha uma consciência corporal, que às vezes é adquirida já lá na academia, porque o aluno que não tem muita percepção do corpo, pode ser que ele venha para cá e faça exercício errado. Então, pode acontecer ao invés de... Sincronia. Exatamente. Então, faz um períodozinho de adaptação com a gente lá embaixo, aprenda alguns movimentos básicos e depois vem aqui para cima, então mete o pau. Professora Marina, aqui da Academia WePlay, mais uma dica para você e quando vier para fazer circuito ou qualquer outra atividade, a professora Marina vai estar à sua disposição. Obrigado. Por nada, sempre as horas. Até a próxima, né? Até a próxima. Então tá, um abraço, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção arroba arte de fazer amigos ponto com ponto BR.